Hahaha! A administradora não tá aqui! Eu posso finalmente comer um lanche! Quê? Delícia! Não! Pare! Hã? Por que a paciente quer pegar o lanche da Avery? Não! É o meu chocolate! Solta! Tudo bem, então! Quem é essa paciente? Eita! Na verdade, a administradora agora Avery está em apuros! Não permitimos lanches no hospital! Deixa eu ver o que você tem! Avery tem vários lanches escondidos, mas a administradora não se deixa enganar facilmente! Veja quantos! Vou confiscar tudo! Muah! Pobre Avery! Ela não vive sem os lanches! Ela vai enviar uma mensagem pros seus amigos! Por favor, traga-me lanches! Ega! Parece que Avery não quer comer uma refeição saudável! Essas são as regras! Então obedeça e coma os legumes! A pobrezinha não quer comer! Veja! Ela recebeu uma mensagem e a Sofia vestida de enfermeira! Entendi! Agora preciso de um plano! Esse cara! Hum... Ah! Já sei! Vou precisar disso aqui! O que ela vai fazer? Ah! Ai! Ah não! Meus dentes! Que? Ai seus! O que houve com seus dentes? A administradora está nervosa e chamou a emergência! Certo! Calma! Já estou aqui! Olha! Essa é a Sofia! Não se preocupe! Tenho tudo o que você precisa! Mas o que ela tem, afinal? Oh oh! Que agulha enorme! Ela vai ficar bem! Que? Eu não me sinto bem! Parece que o plano está funcionando! Ah! É Sprite! Que esperta! Preciso ir, mas eu volto! A administradora desmaiou! Mas já está acordando! Hum! Nham-nham-nham! Uh! E lá se vai de novo! Que? Sem chance! O que ela disse? A Sofia chegou trazendo chocolate para Avery! Que? Não são permitidos lanches? Como assim? Acho que ela não pode entrar com chocolate! Me ajuda! Tô com muita dor de cabeça! Sim, sim! Preencha o formulário! Sofia ainda tá pensando em como esconder o chocolate! Oh! Certo! Ok! Meu número é... Sofia viu que a menina tá escondendo o chocolate! É igualzinho! Eu tive uma ideia! Olá! Cuidado! Olha o que eu tenho! Que? Isso não é permitido! Calma aí! Veja só! Vou te mostrar um truque de mágica! A administradora ficou curiosa! Veja! Eu coloco esse chocolate aqui e... Abra a cadabra! Oh não! O que aconteceu aqui? Não leve o meu chocolate! Não permitimos alimentos! A mágica funcionou e Sofia pode entrar com chocolate facilmente! Nunca mais! Chega! Estou solteira pra sempre e sempre! Ah, oi! Espera! Não permitimos alimento no hospital! O que você tem aí? Ah, pobre Anthony! Isso é proibido! Quantas vezes eu tenho que repetir isso? Ei! Você é parado! Oh! Flores! Acho que ela tá pensando que essas flores estão pra ela! Não, não! Elas não são pra você! São pra uma paciente! Tá certo! Pode entrar! Vai! Agora ela tá triste! De novo! Alguém precisa trazer flores pra essa pobre mulher! Veja, o Anthony voltou! Trazendo algumas flores lindas! Não permitimos alimentos! Mas não tenho nada de comida aqui comigo! E o que é isso aí? Eita, Anthony! Você tá com problemas! Espera! Pegue! Essa é pra você! Pra mim? Oh, Anthony! Você é tão cavaleiro! Mas é hora de você se apressar! Ei, Avery! Tenho uma surpresa pra você! Quê? Flores? Bem, não apenas flores! Olhe pra dentro! Ai, seus! Doces! Demais! Elas são as melhores flores! Valeu! Toca aqui! Vou levar tudo isso pra Avery! O quê? Não permitem lanches? Oh, não! O que eu faço? Ok, espera! O que eu tenho nessa bolsa? Oh, já sei! Parece que essa bolsa de maquiagem é do tamanho perfeito! Certo! Tô pronta! Vamos lá! Agora está tudo arrumado! Com licença! Não permitimos alimentos no hospital! Ah, não! Mas não tenho nada aqui! Tudo bem! Mas terei que verificar a sua bolsa! Aqui! Nossa! Que bolsa de maquiagem pesada! Não, não, não! É só maquiagem! Não abra! Oh, oh! Ferrou! Ah! Eu sabia! Quantos doces! Espera! O que é isso? Parece que ela achou a paleta de sombras da Sofia! Isso são doces! Que? Não! O que você está fazendo? Eu vou te mostrar! Não! Eita! É sombra de verdade! Ops! Me devolve isso! Como ousa! Espera! Eu tive uma ideia! Ah! Minha sombra! Minha sombra! Não espera! Desculpa! Por que isso não fica direitinho? Olha! É a Sofia! Espera aí! Você trouxe mais doces? Oh! Não, não, não! Então, o que é isso em suas mãos? É a minha nova paleta de sombras! Acabei de comprar! Ok! Deixa eu ver! Quê? Você está louca? Depois do que você fez com a outra? Já esqueceu o que aconteceu? Você não tem vergonha! Ok, ok! Desculpa! Calma! Respira! Ok! Pode entrar! Vai, vai! Obrigada! Ok! Ninguém ouviu isso! Oi, amiga! Olha o que eu trouxe pra você! Quê? Maquiagem? Mas eu já tenho! Veja! Não! Espera, sua boba! Olha! Hum! Legal! Maquiagem comestível! Tem um gosto tão bom! Espera! O que você está fazendo? Desculpa! Não me segurei! Fiquei ótima! Você não acha? Sim, linda! Vamos tirar uma selfie! Sorria! Veja! É a Sofia! Pare! Ah! Nenhum alimento é permitido no hospital! Veja todas as placas! Não permitimos alimentos aqui! Ei, mas o que é isso? Uma mãe com um filho pequeno! Parece que a administradora ficou toda derretida com esse bebê! Isso deu a Sofia uma ótima ideia! Sim, querida, pude entrar! Tchau! Oh, que bebê! Ei, Sofia voltou! Ela trouxe um bebê! Isso chamou a atenção da administradora! Por favor, preencha o formulário! Eu seguro o bebê enquanto você faz isso! Não toque no meu bebê! A administradora ficou desconfiada! Ok! Deixa eu ver! Ah, não! Viu? Essa chupeta é um doce! Não permitimos alimentos aqui! Quê? É, mas é a chupeta do meu bebê! Se você quiser, pode ficar com ela! Toma! Ah! Que estranho! Ah, tudo bem! Pobre Avery está entediada! Oi, Sofia! Quê? Você teve um bebê? Não, sua boba! Veja! Eu escondi alguns doces pra você! Que incrível! Você é demais! Parece que a administradora está com uma espinha enorme! Veja! É o Anthony! Não permitimos alimentos! Você tem algum lanche? Não, não! Eu não tenho nada! Hum, espera! Por que a máscara? Eu tô com uma tosse forte! Posso pegar um lenço? Valeu! Espera! O que é isso no rosto dele? Parece aquele novo vírus que está circulando! Ah! Emergência! O vírus está aqui! A administradora chamou a emergência! Mas espera! Anthony teve uma ideia! Parece que ele atualizou o cartaz! Novo vírus como o do cartaz! Ah! Não parece! Ai, se eu zelatar com o novo vírus! Bem, temos que examinar! Espera! Que? Não! Essa é a chance do Anthony de entrar escondido! Oi, Avery! Você veio! Eu trouxe algo pra você! Ui! O que é isso no seu rosto? Não se preocupe! Olha o que eu trouxe! Legal, né? Quê? Ah! Skittles! Você é demais! Não, não, não! Ah, ok! Vamos ver! Olha, é a Sofia! Com licença, você tem algum lanche? Claro que não! Certo, mas você tem que tirar o casaco, não é permitido! Tá, tudo bem! Nossa, a Sofia tem outro casaco por baixo! Quantos mais ela tem? A administradora ficou desconfiada! Sofia já tá suando com todas essas roupas! Que estranho! Com licença, você precisa passar no novo scanner! Vamos? Ok! Vamos ver o que você tem aí! Oh! Que estranho! Então acho que tô limpa, tchau! Não, não! Você não vai a lugar nenhum! Ah, não! Acho que a Sofia vai ter que tirar algumas camadas! Tá bom, tudo bem! Toma, segura! Quê? Nada ainda? Continue! Quantas camadas a Sofia tem por baixo? Ai! Ui! O que tá acontecendo? Isso! Finalmente! Eu sabia! Entregue os doces para mim! Anda logo! Não! Eles são meus! Solta! Isso! Mas peraí! A administradora tem um chocolate debaixo do uniforme! Veja, sneakers! Estou confiscando isso! Por que está preenchido errado? Avery vai ficar super animada! Ah, não, Sofia! O que você vai fazer? Melhor correr antes que ela veja! Ai! Espera aí! Um guarda-chuva? Acho que posso usar isso! Isso! Tudo pronto! Para daí! Você tem algum lanche? Não, não tenho! O que houve com você? Está chovendo lá fora? Sim! Está caindo o mundo! Está horrível lá fora! Raios, trovões e muita chuva! Parece que a administradora acreditou na história! Ah, mas o que é isso? Outra visitante? Ela não parece vestida para o clima que Sofia acabou de descrever! Ai, meu Deus! Está tão ensolarado lá fora! Vocês duas estão perdendo um lindo dia! Isso está muito suspeito! Tu venha passar no scanner! Ah, não, Sofia! O que você vai fazer? Mandou bem! Nadinha! Que estranho! Ok, eu tenho que ir! Até mais! Que dia estranho! Vem cá, vou te revistar! Avery, olha o que eu trouxe! Oi! Hã? Pra que preciso de um guarda-chuva? Sua boba! Abre aí! Chuva de açúcar! Oba! Uhul!